Meu Deus, que vontade de soltar um barro, mas minha casa ainda tá longe Ih, Cleitinho, você tá meio estranho, o que foi? Nada não, acho que minha cabeça tá quente por causa da prova que a gente fez hoje É verdade, tava difícil A casa do Rafael é mais perto, e se eu soltar um barro lá? Ai, meu Deus, eu não vou aguentar, já tá na portinha Cleitinho, você tá bem? Eu sim, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir Então o que foi? Acabei de lembrar que não tem ninguém lá em casa e eu tô sem a chave Posso esperar na sua casa até mais tarde? Pode sim, bora Chegando em casa Entra aí Rafael, posso usar seu banheiro rapidinho? Pode sim, vai lá Ai, meu Deus Ai, que alívio Ai, quase que eu fiz na roupa Ai Eu vou fazer bem rapidinho e sair bem rápido que ninguém vai perceber que eu fiz foi soltar um barro Cleitinho Que? Tô indo Você não vai usar a descarga não, né? Não, eu vou não, por quê? Ah, que bom que ela tá estragada, ela não tá funcionando Me ferrei, amigos E amigas Meu Deus, gente, e agora o que eu faço? Me ajuda Deixe nos comentários o que eu faço com isso dentro do vaso Deixe nos comentários o que eu faço com isso dentro do vaso